Agora já trabalha nesta área também há bastante tempo, todos os dias há novidades. É excelente ver se estamos a par das últimas novidades que o Vasco consegue sempre manter-nos informados. Percorremos o país também a dar formações na área do marketing digital para o setor imobiliário e então nós já estamos familiarizados com a forma de comunicar do Vasco que é sempre surpreendente. Ou seja, qualquer coisa que surja de novo, o Vasco é dos primeiros logo a comunicá-la. Por isso, eu acredito que este livro vai ter imensas dicas, imensos truques, imensas ferramentas para ser bem organizado e obviamente nota-se logo o facto de ter sido uma impressão a cores também dá outra vida ao próprio livro. Legenda Adriana Zanotto